Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, eu vou estar ensinando vocês a fazer uma mochila, tá? Uma mochila simples, fácil, ela é rápida de fazer. E ela é bem versátil, porque qualquer pessoa pode estar usando, adulto, criança, idoso, qualquer pessoa, tá? E você pode estar mudando as cores, fazendo de uma cor só, mudando as cores que eu coloquei aqui, pra dar, né? Pra ficar diferente. Bom, a gente vai iniciar aqui com quatro correntes e um ponto baixo, baixíssimo, pra fazer um círculo. Vamos subir três correntes e vamos colocar aqui dentro 18 pontos altos, contando aqui com as três correntes, tá? Tá? Tenho cinco, seis, e vamos fazendo. Até totalizar 18. Vou fazer os meus 18 e já retorno. Terminei os 18 pontos altos, fechei com ponto baixíssimo. Vamos subir três correntes, colocar um ponto alto na base. E em cada ponto aqui, a gente vai colocar um ponto alto. Tá? A gente tá fazendo um, é... dois pontos altos em cada de base, tá? A gente vai fazer um aumento em cada ponto da base. Desse jeito. Tá vendo? Então, vou fazer aqui a minha volta e já retorno. Terminei aqui a carreira. Agora, a gente vai subir novamente. Três correntes. E no mesmo ponto, a gente vai colocar um ponto alto. E vamos colocar um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, o aumento. Que é dois pontos altos. E assim, a gente vai fazendo um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento. Desse jeito, a gente vai fazer por toda a carreira, tá? Vou fazer e já retorno. Já terminei aqui essa carreira. Novamente, a gente vai subir três correntes. No mesmo lugar, a gente vai fazer um ponto. E agora, a gente vai fazer um e dois pontos, cada um no seu de base. E no próximo, a gente vai fazer um aumento. Certo? Agora, a gente vai fazer um ponto na base, outro ponto na próxima de base e um aumento. Então, aqui vai ser sempre assim. Dois pontos altos, um aumento. Dois pontos altos, um aumento. Sempre começando a carreira com um aumento, tá? Ó, dois pontos altos, um aumento. Bom, agora, daqui em diante, vai ser só repetição, tá? A gente fez um ponto, é, toda de aumento, né? Um ponto alto e um aumento. Dois pontos altos, um aumento. E a gente vai fazendo três pontos altos, um aumento, quatro pontos altos, um aumento, cinco pontos altos, um aumento. Até a gente completar... Doze voltas no total, tá? A gente vai fazer doze carreiras contando com essa aqui do início. Eu vou fazer todas as minhas carreiras e vou retornar pra gente continuar, tá? Porque aí vai mudar um pouco. Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu voltei, porque pode ser que vocês tenham alguma dúvida aqui, né? E eu falei doze carreiras, mas não são doze carreiras, tá? Ó, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? Já é um bom tamanho. Se você quiser uma bolsinha menor, você faz menos carreira. Se você quiser uma bolsa bem grandona, você faz mais carreiras, tá? Ah, o meu tá embabadando, como que... Não tem problema, ó. O meu também aqui, ó. Tá vendo que tem essa ondinha aqui? Ele tava querendo embabadar. Então, o que que eu fiz? Eu fiz essas aqui, ó. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Igual que eu tava falando, ó. Aqui na sétima deu cinco aumentos e um... É, cinco pontos altos e um aumento, né? Só que aí, ele tava querendo embabadar demais. Então, o que que eu fiz? Nessa próxima, eu coloquei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos e um aumento, tá? E na nona, eu coloquei vinte pontos e um aumento. Aí, ele ficou assim. Não tem problema, porque... Esse aqui é o fundo da bolsa. Aí, depois, ela vai se ajeitar e não vai aparecer essa dobra aqui, tá? É que fica assim mesmo. É assim mesmo. Não tá errado, tá? Bom, agora que a gente fez essas carreiras, a gente vai fazer agora duas carreiras sem nenhum aumento. Só ponto sobre ponto, tá? Ó, a gente sobe aqui. E vamos fazendo ponto sobre ponto. Não vai ter aumento. Essa carreira e a próxima, tá? Ó. Ponto sobre ponto, sem aumento nenhum. Porque aí, ela vai começar a fechar, tá? Então, eu vou fazer as minhas duas carreiras. E depois, eu vou retornar. Porque aí, a gente vai fazer diferente, tá bom? Então, vamos lá. Já terminei aqui, ó, as duas carreiras. Agora, a gente vai pegar aqui o fio cru. E vamos emendar aqui, onde a gente, sempre onde a gente começou, tá? Aqui, a gente pega, faz aqui as três correntes. E vamos fazer mais dois pontos altos em cada, ó. Tá? Totalizando aqui, um bloquinho de três. Uma, duas, três correntes. Vamos pular um, dois, três pontos de base. E no quarto, a gente vai fazer, novamente, um bloco de três pontos altos. Uma, duas, três. Pula um, dois, três. No quarto. Desse jeito. E assim, a gente vai fazendo. Duas, três. Pula um, dois, três. No quarto. A gente vai fazer uma carreira aqui de blocos. Tá? Se achar que é muito aberto, Você pode estar fazendo também com um, com dois, ó. Tá? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Ó. Duas correntes, pula dois pontos de base no terceiro. Tá? Aí, você vê como você quer que fique. Você quer que fique mais aberto, mais fechado, tá bom? E vai fazendo. Certo? Então, a gente vai fazer uma carreira inteirinha com esses blocos. Vou fazer e já retorno pra gente fazer a próxima. Já terminei a carreira. Ó, como ficou, tá vendo? A gente faz a volta inteira. A gente vai trabalhando em circular. Tá? Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de bloco, tá? Então, aqui a gente vai fazer assim. A gente caminha aqui até o espaço. E subimos aqui três correntes. E novamente, a mesma carreira, tá? Três correntes. Três, ou então, duas correntes. Depende do que você fez na anterior. Eu fiz com três. Ó. Três. Desse jeito. E assim, a gente vai fazendo. A gente vai fazer essa carreira desse jeito. Eu vou terminar e já volto pra explicar como vai ser a próxima. Porque daqui em diante, até uma parte, só vai ser essas carreiras de bloco, tá? Mas eu vou explicar certinho como vai ser. Então, vamos lá. Já terminei aqui, ó, essa carreira, ó. Ela vai subindo pra cima, tá? É isso mesmo que a gente quer. Agora, eu vou trocar a cor. A gente vem aqui ao rumo onde a gente iniciou. Vem. Sobe as três correntes e vamos voltar fazendo carreira de bloco, certo? A mesma coisa. Se não quiser fazer carreira de bloco, você pode fazer um outro ponto que você quiser também. Eu tô fazendo o bloco aqui porque é a sugestão, né? Aqui, ó. Tá? Como que a gente vai seguir? Eu vou fazer aqui todas as carreiras de bloco e depois eu vou retornar. Por quê? Porque vai ter a troca de cor. Aí, eu vou explicar certinho como vai ser a troca de cor e quantas carreiras vai ter de bloco, tá bom? Mas daqui pra frente vai ser só bloco. Se você tiver fazendo, então, você aguarda e espera aí eu terminar todas as carreiras pra depois trazer pra vocês aqui qual vai ser a troca de cor que eu vou fazer e quantas carreiras vão dar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu já voltei. O que que eu fiz aqui? Eu fiz duas carreiras do cru, duas carreiras do laranja, duas carreiras do marrom, uma carreira do cru e uma carreira do cru. Uma carreira do laranja, tá? Ela já tá tomando a forma dela, ó, tá? É desse jeito aqui. Agora, a gente vai introduzir o fio aqui e a gente vai continuar. A gente vai continuar aqui, só que agora a gente vai fazer uma carreira de ponto alto, tá? Então, aqui vai ser assim. No espaço... No espaço, a gente vai colocar dois pontos altos. E um em cima de cada aqui no bloco. Então, são três. No espaço, são dois. E em cima do bloco, são três. Certo? Então, sempre assim. No espaço, dois em cima do bloco, um em cada um, tá? Vou fazer essa carreira inteira e já retorno pra gente dar continuidade. Terminei aqui, ó, a carreira toda de pontos altos. E agora, a gente vai fazer só ponto sobre ponto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Não vai ter nenhum aumento, tá? A gente vai fazer quatro carreiras do marrom. Certo? Desse jeito, tá? Ó, a gente vai fazer quatro carreiras do marrom, uma do cru. Depois, a gente vai voltar fazendo quatro carreiras do marrom, uma do laranja. Depois, quatro carreiras do marrom e uma do cru. E depois, a gente vai finalizar com três carreiras do marrom. Eu vou fazer todas essas carreiras, tá? Elas vão totalizar, deixa eu ver quantas, ó. A gente fez agora, vou fazer quatro, né? Quatro, cinco, nove, dez, quatorze, quinze. Dezoito carreiras no total, tá? Vou fazer todas, aí eu retorno pra mostrar sobre as cores, né? Pra vocês entenderem aqui sobre as cores. Porque o ponto sempre é o mesmo, é só ponto alto. Mas aí, vai ter essa mudança nas cores. A gente vai fazer quatro de marrom, uma de creme. Depois, quatro do marrom, uma de laranja. Depois, quatro de marrom, uma do cru. Certo? Então, vamos lá. Já finalizei aqui essas carreiras. Ó, o que que eu fiz? Ela vai parecer que tá bem grande, mas é porque como a gente vai amarrar a ponta, ela diminui, tá? Mas, ó, aqui eu fiz três carreiras do marrom, uma com o cru, três carreiras com marrom, uma com laranja, duas carreiras com marrom, uma com o cru e uma com o marrom, tá? Então, deu três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras no total. Agora, a gente vai vir aqui e vamos fazer agora a alcinha aqui. A gente vai fazer uma carreirinha aqui de blocos, tá? Porque agora a gente vai fazer pra poder passar o fio. A gente vai vir aqui, vai subir três correntes, fazer mais dois pontos altos. Então, a gente fez um bloco, duas correntes, vamos pular um, dois, no terceiro. A gente vai fazer... Três pontos altos aqui. Então, a gente vai fazer no bloco. Só que esse bloco aqui é com duas correntes, tá? Uma, duas, pula dois, na terceira. Certo? Então, a gente vai fazer isso até o final da carreira. Vou fazer a minha carreira e depois eu vou retornar, que a gente vai fazer um cordão pra tá colocando aqui, tá bom? E dividindo já a parte da frente e a parte de trás da nossa bolsa. Já finalizei aqui a carreira. Agora, eu vou fazer um cordão, tá? Eu juntei os três fios que eu usei, tá? E tô usando aqui uma agulha. Essa agulha aqui é uma agulha acrílica que eu tenho. Essa aqui, ela é número oito. Mas você pode tá usando as seis, uma grossa, tá? A mais grossa que você tiver. Não tiver, pode tentar fazer aí com a que você tiver, tá? Ó. É a mesma coisa, tá vendo? Aqui vai ficar um cordão, um cordão grosso. Deixa eu botar aqui, que pegou errado. Tomar um cuidado, porque quando é assim, ó. Então, a gente vai fazendo isso. Tem um pedaço aqui. Até a gente ver o que fica um cordão, mais ou menos 60 cm. É pra poder dar a volta e dar um laço e sobrar, tá? A gente vai fazendo. Eu acho que uns 60 cm. Acho que dá. Tá? Eu vou fazer aqui o cordão, já retorno pra poder fazer aqui a continuação. Já fiz aqui o cordão. Eu fiz um cordão um pouco mais comprido, tá? Ele tá com um metro e dez. Mas, você pode tá fazendo o tamanho que você achar melhor. Aí, aqui, ó. Tá vendo essa junção? Que é onde a gente finalizava as carreiras. A gente vai pôr ela pra trás, tá? A gente quer que ela fique pra trás. Assim. Bem atrás. Agora, a gente vai vir aqui no meio, ó. A gente tem que dividir bem no meio, ó. Aqui é o meio. Então, a gente começa a colocar aqui, ó. Faz um zigue-zague, ó. Tá? Pela frente, puxa pra trás. Com a mão mesmo. Assim. A gente vai puxando, vai fazendo. É bem simples. Se você quiser tá fazendo ela menor, como eu falei, é só diminuir o círculo, tá? No início. Aí, ela fica menorzinha. Ou fazer com linha. Dois fio de ânimo ou um fio quatro. Se fizer com fio ânimo ou fio quatro, utiliza a agulha dois e meio. Ou a dois. Tô quase chegando aqui. A gente vai indo, vai apertando. Ó. Cheguei aqui. E elas estão aqui, prontinho. Aí, aqui, a gente vai fazer assim. A gente vai pegar ponta com ponta. E vai puxar. Aqui, ó. Tá vendo? A gente puxou, sobrou um espaço. Que é um espaço suficiente pra gente dar um laço. Ó. Tá? Então, aqui, a gente vai fazer assim, ó. No dedo, ó. A gente amarra. Ó. Faz um nozinho na ponta. E esse nozinho aqui, a gente vem, ó. E amarra, ó. Que aí, fica uma bolinha. Duas vezes. Se quiser colocar uma conta, né? Na ponta também pode. Ó. Tá? Agora, aqui, a gente faz a mesma coisa. A gente dá um nó. A gente dá um nó assim, ó. Deixa um pedacinho. Ó. Aí, a gente vem aqui, ó. Dá um nó e dá outro nó. Aperta bem. E corta. E corta. E corta. Certo? Ó. Tá aqui. Depois, a gente ajeita certinho. Aí, o fechinho tá pronto. Tá? Aí, agora, a gente vai fazer uma tampa, tá? Uma tampinha pra colocar aqui nesse local. Eu vou fazer agora a parte da tampa. Então, a gente vai fazer com a cor marrom, tá? A nossa mochila tá praticamente, o corpo dela já tá pronto. Agora, a gente vai fazer a tampinha e depois as alças. Vamos lá? Bom, com o fio marrom, a gente vai fazer aqui quatro correntes. Fecha com ponto baixíssimo. Sobe três pontos altos. E aqui dentro desse círculo, a gente vai colocar doze pontos altos, tá? Contando com as três correntes. Vou fazer aqui e já retorno. Fiz aqui as doze. E a gente não vai fechar, tá? A gente vai subir as três correntes. Vamos virar. E aqui, a gente vai fazer dois pontos altos em cada, tá? Vamos totalizar 24 pontos. Dois pontos altos em cada. Vou fazer e já retorno. Terminei a carreira. Novamente, a gente vai fazer três correntes. Um ponto alto. E um aumento. Um ponto alto. E um aumento. Sempre a gente inicia e termina a carreira com esses dois pontos altos, tá? Sempre lembra. Sempre no começo e sempre no final, dois pontos altos separados, tá? Então, aqui a gente tá fazendo um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Então, a gente vai fazer isso até o final aqui. No final, eu volto pra mostrar. Quando a gente chega aqui, ó, faltando dois pontos, a gente faz dois pontos altos, tá? Porque aí, ela vai ficando mais reta. É o que a gente quer, que ela fica mais retinha, tá bom? Então, agora, a gente vai subir novamente três correntes. Vamos fazer mais um ponto alto. E aqui, a gente vai fazer um aumento. E agora, vai ser dois pontos altos e um aumento. Certo? E no final, a gente vai fazer dois pontos altos. A gente vai fazer esse mesmo trabalho. É, a gente fez, ó, uma, duas, três. Estamos na quarta carreira. A gente vai fazer a quinta carreira, a sexta, a sétima, a oitava e a nona. Todas elas com aumento, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. A gente tá na primeira, segunda, terceira, na quarta. Na quarta, tem dois pontos e um aumento. Na quinta, vai ter três pontos e um aumento. Na sexta, quatro pontos e um aumento. Na sétima, cinco pontos e um aumento. Na oitava, seis pontos e um aumento. E na nona, sete pontos e um aumento, tá? Lembrando de sempre nos dois últimos, sempre colocar dois primeiros e dois últimos, sempre ser dois pontos, tá? Dois pontos altos. Vou fazer todas essas carreiras e retorno pra gente dar continuidade. Porque sempre vai ser a mesma coisa. A gente vai fazendo os aumentos até dar dez carreiras, tá? Nove carreiras. Na décima, eu volto. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu achei melhor fazer só oito carreiras, tá? E na nona aqui, eu vou fazer diferente, tá? Eu ia fazer dez, mas é que como eu tô fazendo junto com vocês, então, eu vou fazendo uns retoques e vou passando aqui já direto pra vocês, tá? Aqui, a gente vai ter que vir até aqui no meio, tá? Mais ou menos. Só com ponto alto. Subir as três correntes aqui. Tô na nona carreira, tá? Então, a gente vai ali... Até o meio, tá? Eu vou fazer ali até o meio e já vem. Cheguei aqui na metade, aí você vai ter que levar em consideração o tamanho do botão que você vai utilizar, tá? Como eu vou utilizar esse botão, então, aqui no meio, ó, eu tenho que ver mais ou menos quando faltar dois pontos aqui, ó, antes. Tá? Aqui, ó. Vai dar certinho. Aí, aqui, eu vou fazer duas correntes, vou pular dois pontos da base e vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Vai dar a abertura certinha do botão. Tá? Se quiser fazer menor também, a gente pode fazer aqui, ó, duas correntes, uma corrente e vamos pular só um ponto, ó. Isso aí fica mais apertadinho, ó, tá vendo? Então, agora aqui a gente vai fazer, ó, tá vendo que ficou? A gente dobra aqui no meio pra ver se tá na metade, ou ainda não tá na metade. Que eu ia fazer com dois, né? Então, a gente dobra assim, ó, mais dois pontos, ó. Um, dois. Agora, uma corrente, pula um ponto e continua fazendo. Agora tá no meio, ó. Tá? Então, agora a gente vai terminar aqui. E depois que a gente terminar, a gente vai passar mais uma carreira de ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer essa carreira, passar a carreira de ponto baixo. E aí, a gente já vai prender essa peça na bolsa, tá bom? Então, vamos lá. Bom, já finalizei a tampa. Agora, a gente vai vir aqui pegar a bolsa, né, a mochila. Vamos abrir ela aqui. Vamos abrir ela por inteira. Vamos abrir ela inteirinha. E aqui, a gente vai ter que prender, colocar esse centro aqui, ó. Nesse centro aqui, ó. Tá? A gente vai prender aqui. Desse jeito, ó. Tá? Tá vendo? Aqui é o meio do cordão. Então, a gente vai prender no meio a parte de trás aqui. Como é que eu faço isso? Eu pego uma agulha aqui. Deixei o fio na sobra. Colocar aqui na agulha. E a gente vai prender aqui, ó. Tá? E a gente vai prendendo. Vem pra cá. Vem pra lá. E assim, a gente vai fazendo. Tá? Certo? Desse jeito que eu faço a minha costura. Pra lá. Passa pra cá. Tá? Então, vou fazer isso até chegar aqui, ó. Tá bem centralizado. Chegar aqui. Ó. Tá? Vou terminar tudo aqui bonitinho. Aí, eu mostro pra vocês como vai ficar. E a gente já vai iniciar a alça. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, ó. Já preguei. Olha como ficou legal. Tá? Depois eu vou mostrar ela inteira pra vocês. Ela tá ficando muito legal. Agora, a gente vai começar a fazer a alça. Pra isso, a gente vai virar ela ao contrário aqui. A gente vai pegar aqui e virar ao contrário, ó. Virar no avesso. E ver bem onde é o meio, ó. O meio é bem aqui. Aí, aqui... A gente vai vir aqui. Ó. Tá? A gente vai vir aqui. E vamos colocar a nossa alça pra gente arrumar. Pra aí, umas coisas aqui. Ó. Bem aqui. A gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui, ó. Desse jeito. Você pode já fazer igual eu vou fazer. Ou você pode fazer e depois costurar, tá? Eu vou fazer assim mesmo. A gente vai vir aqui, ó. Tá? A gente vai seguir essa reta aqui. A gente vai vir aqui. No creme, ó. Duas, três correntes e mais dois pontos altos. Tá vendo que a gente pegou aqui, ó? Tá? Então, aqui, ó. Eu peguei. Dividi mais ou menos. No meio, ó. Aqui tá o meio. Dividi. Deixei dois quadrados pra cá, ó. Dois. Ó. Dois. E vou deixar dois lá. E aqui, no terceiro quadrado, a gente vem aqui. Aí, agora, a gente vai continuar fazendo, ó. Dois. E no último aqui, laranja, a gente vai fazer um, dois, três. Tá? Então, três, seis, oito. Vão dar oito pontos altos, ó. Três eu fiz aqui, três eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Três eu peguei no laranja pra ficar reto. Agora, a gente faz três correntes, vira. E a gente vai fazer ponto sobre ponto, ó. Nesses oito pontos. A gente vai fazer isso por mais ou menos um metro e dez. Um metro e... Um metro e dez. Tá? A gente vai fazer um metro e dez de ponto sobre ponto, ó. Terminou aqui, são oito pontos. Terminou, a gente pega, sobe três correntes, vira e continua, tá? Ponto sobre ponto. Um metro e dez. Depois, eu vou retornar, depois de ter feito um metro e dez, pra mostrar como a gente vai prender lá em cima e como a gente vai prender aqui do lado, tá? Porque ela é uma alça inteiriça. Tá? Ela é uma alça que vai pra lá e vem pra cá, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu já fiz, ó. Eu fiz cerca de um metro e... Um metro e dez, um metro e treze, mais ou menos. Tá? Deixei um fio aqui na ponta. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar a agulha aqui. E agora, a gente vai achar o meio dessa peça novamente. A gente coloca lá, ela estiradinha aqui. Acha o meio, ó. Pra achar o meio, é só olhar aqui, ó. Ó, aqui é o meio. Vem, vem, vem. Aqui é o meio, meio. Achei o meio. Lembra que eu deixei dois quadrados pra lá, ó. Deixei dois quadrados pra lá. E aqui, eu vou deixar dois também. Então, aqui, ó. Eu deixei dois, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Um, dois. E aqui, um, dois. Eu vou prender essa alça. Aqui. Ela vai vir aqui. A gente vai pegar aqui. E deixar ela na mesma direção. Pra não torcer. Tá? Aí, a gente vem aqui. Ó. Aqui. Um, dois. Aqui no terceiro. Ó. Também aqui no terceiro, eu vou pregar. Então, aqui, a gente pregou. Vamos pregar igual lá. Primeiro aqui. Laranja. Depois, vem aqui. Depois, a gente vai no cru. Depois, vem pra cá. Depois, vai pra lá. É bom a gente fazer essa costura reforçada. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Vou voltar agora posturando. Posturar de novo. Pra ficar bem reforçada. Vem aqui. Vai pra lá. Vem aqui. Vem. 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 Vou dar um novo. Mais um novo. Mais um novo. E esconder por entre os pontos aqui. Já está posturado. Aí, aqui, a gente vai cortar o fio, tá? Vou cortar o fio aqui e arrematar. Vou procurar uma tesoura aqui, que eu não sei. Acho que eu deixei lá fora. Vou lá pegar e já venho. Ó, aqui eu já peguei, já prendi aqui do lado, aqui embaixo. Né, ó. Já cortei o fio. Peguei um outro fio. E agora, eu vou fazer, tipo, uma alcinha aqui, tá? Pra quê? Pra gente poder pendurar. Tá vendo? A gente pega isso aqui, faz isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Só um buraquinho. E a gente vai prender aqui em cima. Bem aqui no meio. Tá? Bem aqui, ó. Aqui. Tá? Então, a gente vai juntar tudo isso aqui. Pegar o fio. Vamos dar um... Segura bem. E vamos prender. Passa por trás e... O caso é... Pode Pike a falhar 2 minutos. Tudo bem. Fyr sao? Tudo bem. Segura bem. 1 sinal. Um... Agora... É, tivemos um... 1 sinal. 2 sinal. -2 sinal. É, o Dra. 2 sinal. 3 sinal. 3ã, o L. 3 sinal. Fazer um novo, mais um novo, esconder o fio. Ó, tá? Então, ficou uma alcinha e aqui ficou as duas alças, ó. Agora, eu vou pegar, eu vou fazer alguns enfeites ali, pra colocar aqui no tampo. Você pode fazer, pode não fazer, tá? Eu vou fazer umas flores e vou aplicar aqui no tampo. Vou fazer e já retorno, tá? Já vou trazer ela pronta e explicar qual flor eu usei. Bom, pessoal, terminei, ó, tá? Eu apliquei essa flor aqui. Essa flor é a flor Maria da Ju Crochê. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ó. Já tá tudo preso. Prontinho a nossa mochila. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Compartilhe o vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, tá? Se você fez alguma peça, entre em contato comigo, mande foto. Eu gosto de ver as coisas que vocês fazem, tá? E essa era a vídeo, a vídeo aula de hoje que eu queria passar pra vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí